Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Maravilhosa! Meus amores, respondendo os comentários aqui do canal, a ouvinte perguntou por que eu não faço mistura se a própria marca da melanina 11 diz que pode fazer, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês pra falar por que eu não faço mistura. Primeiro, eu não quero vender produtos pra vocês, tá? Eu não tô aqui pra vender produtos. A melanina precisa vender os produtos dela, então se ela colocar um, dois produtos misturados, você vai ter que comprar os três produtos. Faz sentido pra vocês? Eu não preciso disso. Eu tô aqui pra ajudar vocês, então se eu falar pra vocês que uma parafina dessa aqui você consegue usar pra pele X, que tá ótimo, eu vou falar a verdade, eu não tenho que ficar mentindo pra vocês, falando meia dúzia de coisas que é mentira, pra ganhar o quê? Você comprou um monte de produto que você não vai nem usar? Não preciso disso. Tá? Eu preciso o quê? É deixar aqui no canal a realidade, né? Eu tenho que falar o que é real pra vocês, o que vocês vão usar. Não adianta nada comprar aquele monte de produto, não. É uma parafina só. Feitosa não tem dinheiro pra investir. Compre uma parafina pra todos os tipos de pele. Mas Feitosa, a própria marca diz que tem que misturar. Meus amores, eu não tô aqui pra vender produto, eu tô aqui pra falar a verdade, tá? Então, se você comprar uma parafina pra todos os tipos de pele, você vai conseguir trabalhar. E com essa parafina, que você vai pagar R$80, você vai conseguir atender 60 mulheres, tá? Eu não tô aqui pra vender um monte de produto pra vocês, pra vocês misturarem, que você vai ter que comprar três produtos, saca? Então, eu tenho que falar a verdade. Lógico que se você tiver dinheiro pra investir, eu vou falar pra vocês. Compre um produto para cada... Compre um produto para cada fototipo de pele. Vamos falar que você compre um produto para pele branca, um produto para pele morena e um produto para pele negra. Você vai usar, ó. Feitosa, eu compro ativador? Compre. Feitosa, eu compro fita? Compra. Qual fita que eu tenho que comprar? As fitas que mais saem é a inteira. Cada uma que você comprar cortada, compra três inteiras, tá? Eu não tô aqui pra vender produto, vender marca. Não tô ganhando nada pra isso. Eu tô aqui pra ajudar vocês. E de que forma eu ajudo? Fala do meu dia a dia, como eu trabalho. Não tô aqui pra ganhar nada. A não ser que você queira fazer um curso e se tornar personal bronze. Aí, eu tô aqui. Olha, clica aqui no link. Tem um site aqui embaixo do curso de bronzeamento natural. É um curso maravilhoso, completo. Aí sim, eu tô vendendo um curso. Porque eu sei que lá tem bastante conteúdo que vai te ajudar muito. E você vai sair apta pra trabalhar. Sem dúvida, tá? Mas eu não tô aqui pra vender produto pra vocês, não. Quem quiser comprar produto, compra. Eu tenho um monte aqui. Mas eu não vou ficar mentindo pra vocês que tem que usar três, quatro. Eu não tô aqui pra vender produto. Tô pra vender produto, sim. Porém, não quero que vocês comprem três, quatro produtos que vai dar o resultado de um. Saca? Não preciso disso. De pegar e enganar as pessoas. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade. Olha, se eu misturar tal coisa com tal coisa e fica legal, fica. Mas a necessidade, qual vai ser o resultado? Entendeu? Então, o resultado vai ser o mesmo. Fique esperta, meus amores, pras pessoas que falam. Ai, tem que misturar isso, tem que misturar aquilo. Ah! Compre esse produto X e esse Y aqui, que esse vai dar o resultado. Meus amores, esquece. Isso aí é campanha de marketing. O pessoal quer vender dois, três produtos nas suas costas. Não precisa. Menos é mais. Eu não tenho dinheiro pra começar. Eu tenho muitas alunas minhas que não têm nem manequim. Falo treina na coxa. Ceitosa, eu arrumei um dinheiro aqui, ó. Trabalho de empregada doméstica. Eu falei, eu também já trabalhei. O que eu posso comprar pra iniciar? Uma parafina pra todos os tipos de pele e um fixador. Quer mais, fita? Quer mais, protetor? Ai, eu vou falando. Básico. Não precisa pegar uma listona e passar pra pessoa ficar gastando dinheiro, não. Eu tenho que falar a realidade. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Não tô aqui pra me aproveitar de ninguém. Eu acho assim, meus amores, que tudo que vai, volta. Eu não tô aqui pra fazer isso, pra ficar enganando as pessoas. Que se ela comprar um produto tal, ela passar na pele da cliente, vai ficar linda, maravilhosa. Não, vai ficar linda, maravilhosa. Se você fizer um curso, se você souber passar produto, se você fazer um design legal, não infiltrar produto. Tudo isso a gente ensina no curso, meus amores, tá? Não adianta. Vocês compraram o melhor produto e não saber passar no corpo da cliente. Tem que saber passar, bem passadinho, sem exagero. Né? Você tem que fazer um trabalho bem feito, tá bom? E isso você consegue com o curso. Feitosa, eu vou fazer o curso com você. Eu vou dividir em 12 vezes. Amém? Bora? Feitosa, eu não tenho condições de fazer o curso. Beleza? Quando você tiver condições, você faz. Tá? Ah, eu posso entrar no grupo de dicas? Pode? Meninas, tem um grupo que eu tô montando, é um grupo de iniciante, tá? Mas é somente pras pessoas que tem, que tão começando. Quem já trabalha na área não tem interesse, tá certo? É pra quem tá começando, que não sabe nada. Aí sim, a gente vai dar várias dicas lá. Também a gente vai vender curso. E quem tiver lá no grupo, tá? Tem desconto nos cursos da Feita Ausa Bronze. Por isso que é muito importante você não deixar passar essa oportunidade e já entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É isso. Eu não quero pessoas que já são formadas lá. Eu já tenho as minhas alunas formadas. Pessoas que já trabalham com bronze. Pra que que vai ficar lá no grupo? Se você já sabe um monte de coisa. Tá entendendo? É pra quem tá começando, que eu vou começar a montar a parte do bisel, a passar a fita. É coisa simples, tá bom? Então, escutem só. Esse grupo que eu vou formar agora é pra quem tá começando, pra quem tá iniciando, que tem interesse em fazer curso. É pra essas pessoas. Quem já trabalha na área, não precisa entrar no grupo. Tá certo? O grupo é só pra iniciante. Porque senão, depois eu vou tirar. Se eu ver que a pessoa tá trabalhando já com bronze faz tempo, eu vou tirar. Porque é só pra quem tá começando. Poxa, dá oportunidade pras pessoas que tão começando que tem dúvida. Elas vão perguntar um monte de coisa lá, que são coisas iniciantes. A gente vai responder, vai ajudar. E mais pra frente, se ela quiser fazer um curso, a gente vai tá lá também pra dar suporte. E desconto pra ela, porque ela tava lá. Ela entrou no grupo da Feitosa. Ela gostou das pessoas que estavam lá. Entendeu? E vai ter um desconto massa. Tá? Só pra quem é iniciante, que vai tá lá no grupo. Tá certo, minhas lindinhas? Era isso que eu ia deixar pra vocês. Que Deus abençoe. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, não se esqueça. Se inscrevam. Já fiquem lá pra você pegar o seu desconto maravilhoso. Que a Feitosa vai dar só pro pessoal lá do grupo. Tá certo? Feitosa, eu sou personal bronze, mas eu tenho dúvida. E eu quero fazer o curso. Beleza? Entra lá. Ai, Feitosa, eu já trabalho na área. Eu vou lá só pra ficar enchendo o saco. Obrigada. Não precisa. Tá, gente? Pra ensinar coisa errada, tem de monte. Assim, eu não gosto o quê, meus amores? Vocês entram lá no grupo e ficam falando coisas que não tem nada a ver. Se você não for agregar nada pra amiga, não fica falando pra passar coisa de... Pelo amor de Deus. Fala coisas que tem noção. Coisas que não vai atrapalhar o ser humano. Igual eu tô fazendo aqui no YouTube. Gravando um monte de vídeos. Ensinando pra vocês da maneira correta. Ensinando pra vocês que não precisa de um...